E como vocês sabem que aqui é o canal da torcida do Atlético, a gente vai atender as discussões que estão rolando na torcida do Atlético. Depois da boa atuação do Marlos, mais uma com a camisa do Furacão, surge a discussão, surge o debate, o que está faltando para o Marlos ser titular. E a gente vai entrar nesse assunto a fundo, falando de questões físicas, falando de questões técnicas, falando de questões de encaixe. Então vem comigo até o final, deixa o like, comenta no vídeo. Pô, para você o Marlos é titular, para você o Terãs ainda é titular, para você os dois são titulares. E também mandar um salve aí para os nossos patrocinadores, a KTO, onde a gente tem um código lá, 3 pontos, você ganha 20% no seu primeiro depósito, botou o Senzão, ganhou 20% para as odds mais difíceis, para os mercados mais difíceis, para aquele handicap que você aposta, mas não está com tanta convicção assim. Mandar um salve para a Evolução Pisos, mandar um salve para a United Gym, a melhor academia de Curitiba que fica no bairro Água Verde. Um abraço para o nosso guru jurídico, Arnubac. Vamos falar de Marlinhos, porque é um jogador que dá prazer de falar, assim como dá prazer de ver o Marlos em campo. Um jogador que... ele é muito diferente, mano. Ele é muito diferente, pode parecer até uma avaliação um pouco clichê, ficar falando que ele é diferente, 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 mas assim, eu acho que não dá pra você fazer uma análise do Marlos ignorando esse fator. O Marlos contra o Tocantinópolis é uma coisa assustadora, assim, quanto o Marlos sobra, quanto o Marlos... ele consegue controlar o jogo pra ele, mas eu não acho que seja só contra o Tocantinópolis, não. Acho que ele tem esse dom de trazer o jogo pra ele, de botar o jogo ao critério dele, sabe? Eu acho que poucos jogadores são tão influentes assim no futebol brasileiro. E eu falo de jogadores que têm um sucesso enorme, como é o caso do Veiga. O Veiga é um cara muito mais da finalização, de chegar e buscar esse gol. Um cara de um nível altíssimo, mas de condicionar o jogo, de pegar a bola no pé dos volantes, pegar a bola no pé dos zagueiros e fazer todo o papel de transição, ativar a lateral, ativar a ponta. Quando o Marlos tá em campo, parece que o jogo acontece na batida que ele quer. Parece que o jogo acontece na intensidade e na velocidade que ele quer. Então, assim, é um jogador que eu sou fã. É um jogador que eu sou muito fã. Desde os tempos de Shakhtar, quando ele chegou, eu fiquei muito feliz. Óbvio e natural que exista uma preocupação ainda em relação à parte física do Marlos. O Marlos é um cara que teve um problema sério físico, que já interrompeu e dificultou a carreira de jogadores de um nível muito alto, por exemplo, o Kaká. O Kaká foi um cara que não conseguiu despontar no Real Madrid e ter essa reta final de carreira mais sólida, mais efetiva, muito por uma questão bem parecida com o Marlos. Então, é um cara que se trata, é um cara que se dedica pra não deixar esse problema se sobressair. É um cara que deu azar em algumas situações dessa questão física também, levando em consideração o fato de... Pega uma Covid ali no momento que a doença nem vem de maneira tão agressiva, sabe? Então, são detalhes assim da temporada, que elas acabam atrapalhando uma sequência do jogador. Mas, eu acho que a primeira pergunta a ser feita é Marlos ou Teranjo ou os dois? Porque são três opções, sabe? Eu sempre falei pra vocês que são jogadores que ocupam uma faixa muito parecida de campo, não 4-2-3-1. São jogadores que ocupam ali o espaço atrás do centroavante. Show de bola? Show de bola. Mas, são jogadores características diferentes. Posição parecida, função diferente. O que é mais útil a partir do que o Filipão pensa de jogo? É um Teranjo, que é um jogador de carrega-bola, chegada na frente. E é um Teranjo que cada vez mais vem sendo meia, cada vez mais vem sendo influente. A partida do que o Teranjo faz contra o Flamengo, é de criar... é de pi... esqueci o termo, mano. É de ativar os pontos a todo momento. Tem aquele lance belíssimo, que ele bota o Vitinho pra correr nas costas do Isla, chega, busca a finalização, sabe? Toca aqui, toca ali. Então, acho que é um Teranjo, que na sua melhor condição física, ele é realmente esse cara de distribuir jogo, de, pô, ser extremamente dinâmico. É o cara da chegada na frente também, é o cara da finalização. Mas, tem um ponto importante é o Teranjo também, que faz ele se igualar, ou pelo menos se aproximar do Marlinhos. É um cara que não tem a condição física tão apurada. Não é um Teranjo que sobra fisicamente, sabe? A gente tem que sempre separar os quatro critérios do jogo, né? Técnico, tático, físico e mental. E eu acho que no físico, talvez o Teranjo, pelo momento, por ter feito a primeira temporada com a camisa do Atlético, ele esteja até melhor, mas ele não é um cara que se sobressai, sabe? Nos outros critérios, eu acho que existe um equilíbrio muito grande. Tecnicamente, acho que o Marlinhos é melhor. Taticamente, acho muito similar. Repito, depende muito do que o Filipão quer dessa função e a gente ainda vai entrar nessa questão. E mentalmente, acho que o Marlinhos é mais forte, assim. Apesar do Teranjo ser esse jogador sul-americano, que é um cara que tá sempre ligado, sempre muito ativo no jogo. Eu acho que o Marlinhos, pela experiência e tudo mais, tem um mental mais forte. Mas, assim, nessa característica do Teranjo, a gente já falou das características do Marlos, de ser mais cerebral, de ser mais maestro, de ser o cara que gerencia o jogo pra si. Traz o jogo pra si, sabe? Então, características diferentes. Acho que pensar nos dois, no esquema de dois zagueiros, é você comprometer muito sua fase defensiva, que são dois jogadores que não têm uma recomposição tão acima da média, assim. Então, você vai deixar um lado sempre numa desvantagem, um dois contra um ali do adversário. E você tem que sempre pensar nesse encaixe numérico, né? Como é que a gente vai marcar um time tendo menos jogadores que os caras estão atacando. Então, você tem pontos de qualidade pros lados que conseguem fazer essa recomposição. O Canob é impressionante como ele faz ali muito bem pelo lado direito, como o Cuede, o Vitinho, vem melhorando muito nesse aspecto no lado esquerdo. Então, são fatores interessantes, assim, também, pra gente levar em consideração como... como hoje, pelo menos hoje, agora, é um ou outro, sabe? O Filipão até admitiu que pode usar os dois juntos. Como ele admitiu milhares de possibilidades, eu acho que essas milhares de possibilidades, elas acabam sendo reais, no final das contas, sabe? Mas, eu não acho que é um cenário factível pra agora. É um cenário factível, talvez, pra aqui em algum tempo, quando o Atlético até tiver melhor no entrosado, quando tiver melhor na temporada, ou pra jogos específicos. Por exemplo, tá ganhando 3x0 do Fluminense, cara, bota os dois ali. Eu acho que o jogo ganha muito na sua questão plástica, na sua questão visual, na sua questão técnica. Agrega, eleva muito no nível do Atlético, sabe? Então, nessa concorrência, eu já deixo claro, é um ou outro. Tem gente que pode preferir o Terence, pelo vigor físico, pelo volume ofensivo que dá, pelo trabalho na entrelinha. Tem gente que pode preferir o Marlos, acreditar que o Marlos seja mais influente. Eu confesso, nos meus sonhos, se todo mundo estiver bem fisicamente, eu prefiro o Marlos. Não que eu ache o Terence ruim, mas eu prefiro o Marlos. Eu acho que a gente não pode criar uma rivalidade, meio Messi, Cristiano, Ronaldo, né? Porra, eu prefiro o Marlos, você prefere o Terence, e eu vou começar a detonar um ao outro aqui, pra justificar a minha ideia. O Atlético tem elenco essa temporada, gente. É a mudança de patamar que a gente sempre buscou. Ter elenco, ter qualidade. Em algum momento vai ser o Terence no banco, em outro momento vai ser o Marlos no banco, e tá tudo bem, tá tudo bem. Que bom que a gente tem opções de tanta qualidade. Agora, botando o Luiz Felipe Escolar, historicamente, quem é esse camisa 10 do Escolar? Cara, eu vou pegar dois exemplos, assim, de trabalhos pontuais do Escolar. Primeiro Copa do Mundo de 2002, no Brasil. Do Brasil, né? Onde o Filipão, ele é treinador. O que é esse camisa 10? Ronaldo e Gaúcho. Você tem quase uma dupla de ataque ali, de Rivaldo e de Ronaldo. E o Ronaldinho, esse cara é da ligação, do meio pra frente, óbvio, com o auxílio do Cleberson ali, os laterais chegando bastante, mas, esse cara mais pensador, de carregar a bola, de levar o time pro ataque, acaba sendo o Ronaldinho, né? Ronaldinho, qual perfil você encontra mais no Ronaldinho? Mais Marlos ou mais Terence? E eu vejo ele mais Marlos, sabe? Se a gente for pensar, até mesmo em Portugal, o Filipão chega a pegar um finalzinho de Rui Costa, que é esse jogador participativo, criativo, cerebral, chega a utilizar em algum momento o Figo ali, sabe? Ver alguns jogadores de um perfil parecido com o do Marlos, um pouquinho jogando um pouquinho mais atrás, mas também de qualidade, como, por exemplo, o João Moutinho aparecer, então, acho que vai caindo mais pro Marlos, levando em consideração esses trabalhos de mais relevância do Filipão, no próprio Palmeiras, onde ele faz seu último grande trabalho, ele vive o Lucas Lima, ele revive o Lucas Lima, na real, né? Ele traz um jogador criativo, de boa dinâmica, o Lucas Lima consegue os melhores números junto ao Filipão. O que pode acontecer? O Filipão transformar o Terence em um cara tão influente, que possa suprir essa questão do armador, ser cada vez mais um cara criativo pro jogo. Pô, perfeito. Mas também pode ser um movimento natural, a gente vê o Marlos cada vez com mais minutos, ajudando mais o Atlético, e o jogo tem 45 minutos. Se a comissão técnica conseguir traçar um plano pra aproveitar o máximo do Terence e o máximo do Marlos ao longo desses 90 minutos, 45 cada tempo, obviamente, você ganha muito. Você consegue desfrutar de duas opções que são belíssimas no elenco do Atlético. Então, assim, é o Marlos que influencia muito seus companheiros, potencializa quem tá do lado, tendo pontas de velocidade, é um cara que consegue ativar bem, explorar esse jogo de transição rápida, explorar esse jogo de ataque das costas da defesa, sabe? Ainda mais enfrentando times que jogam com uma linha um pouquinho mais alta, times melhores. O Terence foi muito bem contra o Flamengo, mas, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que o Júnior Alonso costuma subir, que o Nathan Silva costuma subir, cara, se o Marlos tiver a perspicácia de fazer a bola em profundidade pro facão dos pontas, é de uma qualidade enorme, sabe? Mas, assim, eu acho que o Marlos entende também o seu papel de líder, o seu papel no grupo, não o cara que tá fazendo biquinho pra tá no banco, mas é um cara que, quando joga, vai tentar mostrar ali que tem muita condição de jogo. Ontem, contra o Tocantinópolis, deu até uma cobrada em alguns jogadores, falou, cara, vamos jogar lá, vamos jogar, porque é preciso que vocês apareçam. Às vezes, o Marlos, ele pensa tão à frente dos seus companheiros, que os companheiros, em alguns momentos, eles sentem dificuldade de acompanhar. Tem uma bola que o Marlos, ele dá de primeira, assim, pro Pablo, que o Pablo sente até meio dificuldade de dominar a bola, e não é nem piadinha com o Pablo, é que realmente é um nível de intelecto um pouco à frente do que se tá acostumado. Então, moral, zaça pro Marlos, acho que o jogador zaço, não acho que a gente esteja avaliando a partir de um jogo contra o Tocantinópolis, acho que um jogo contra o Tocantinópolis é um contexto muito acessível, é um contexto muito específico, mas falando todos os detalhes mesmo que ele apresenta, e tá precisando de mais minutagem, tá precisando de uma sequência maior. Marlinho, coração pra você, assume essa 10, Terenzinho, todo amor do mundo pra você também, tem espaço pra todo mundo, Atlético é time bom, tem espaço pra todo mundo, foi o que o Pablo falou na coletiva, ainda bem, ainda bem que a gente tem essas opções, que é uma temporada extremamente desgastante. Tamo junto, forte abraço, valeu! Tchau!